oi princesa tudo bem oi nossa muito linda sabia sabia a gente combina muito eu acho vai demorar muito demorar muito o que é papo em merda papo em merda não gosta de gente com papo em merda a próxima pergunta vai ser o que você vem sempre aqui você tá sozinha quer beber o que eu ia perguntar o negócio do bebê eu até então eu vou fazer o seguinte eu é que vou te perguntar o que você quer beber oi geralmente vai abrir a ipi começa com o caipi começa nada caipi caipiroca fazer o seguinte oi tudo bem me vê uma catuada aqui por favor pro o rafael rafael uma selvagem do rafael é catuada não gosto de gente com papo em merda não gosto de gente que bebe com fruta e não gosto de gente que tem mais bijuteria que eu por exemplo isso é joia você gosta de quem então eu gosto de gente que joga futebol por gente que troca pneu e tem uma mão calejada eu já vou avisando que batendo papo com você que mas eu não faço de jeito nenhum mais a gaita de folha não faço tá desculpa perguntar o que seria a gaita de folha é chupar o pau do cara enfiando o dedinho no cu e mas eu nem tava me ocorrendo essa possibilidade da gaita de folha não é uma coisa que eu vim pensando aqui não que bom então já é um começo pra gente você usa condicionador não se depila claro que não peida alto não sei que tem os meninos que nem você sabe essa carinha de cremoso mas eu gosto da coisa mais crocante mesmo sabe pra mim tem que chegar na grosseria é isso é esse motivo é o seguinte tem um monte de menino aí tem uns caras também que gosta desse tipo tá vai lá que você vai se dar bem me deixa aqui que eu já tô de olho em outra coisa eu desculpa tomar seu tempo que é isso vai vai na fé tchau boa noite lembram a fode não foi angélico aí cheirinho de arroto tudo bem saber sempre aqui aí ele come de boca aberta isso tudo é se eu moro em bordo te mordeu